No último fim de semana, uma mulher morreu em Paranavaí ao levar uma descarga elétrica enquanto utilizava o secador de cabelo. Você viu isso? Mostramos aqui, gente. A nossa equipe foi até o corpo de bombeiros para tentar entender o que aconteceu, porque todo mundo ficou de queixo caído, né? Luciana Minato, nome dessa vítima fatal de 34 anos, secava o cabelo descalço, chão molhado e morreu eletrocutado. Confere aí. O grande problema que causou essa situação foi que o piso estava molhado, ela estava descalço e o fio do secador estava desencapado. Então, infelizmente, provavelmente, esse fio aconteceu um curto, como ela estava descalça, aconteceu aterramento e, infelizmente, ela recebeu o choque elétrico. Teve uma parada cardiorrespiratória, a equipe chegou no local, a equipe do SAMU, lá de Paranavaí, chegou no local, ficou fazendo massagem durante uma hora e meia, mas, infelizmente, não teve o êxito. Ó, e para falar sobre esses cuidados, a gente recebe agora aqui no estúdio do Paraná no Ar, o engenheiro eletricista, Paulo Leal, que é coordenador do curso de engenharia da Estácio, aqui de Curitiba, certo? Certo. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Ontem, quando nós noticiamos isso aqui, eu fiquei meio... eu falei, não, não é possível que uma pessoa morreu por uma coisa tão banal dessa no banheiro. Afinal de contas, toda mulher tem ali seu secador de cabelos. Dá para deduzir exatamente qual foi o problema que aconteceu? A gente falou muito em resistência, água, o que pode ter acontecido ali? Essa combinação eletricidade e água é uma combinação muito perigosa. E esses acidentes são muito frequentes, por incrível que pareça. Sério? É. Então, a pessoa em contato com a água, principalmente descalço, se tiver algum problema de isolação do equipamento, ou o equipamento não tiver as devidas certificações, isso pode ocorrer sim. Um contato com a mão, num cabo ou na própria resistência do secador, normalmente acidentes com eletricidade são fatais. Mas, vamos lá, é que nós não temos detalhes dessa ocorrência que aconteceu, mas em tese, a mulher estava ali, ela estava secando o cachorrinho dela, no chão, e ela estava descalço. São essas informações que a gente sabia. E o aparelho estava normal, funcionando. Em tese, o que poderia ter acontecido ali? Um contato da água com a resistência elétrica e como está tudo molhado, provavelmente ela devia estar molhada, pelo fato, e isso normalmente acidente com eletricidade são fatais. Mas essa é uma descarga tão forte a ponto de matar uma pessoa? Depende do estado físico, do estado de saúde da própria pessoa, mas pelo fato de estar molhado, potencializa a condição de eletricidade. Essa corrente elétrica, ela independe do eletrodoméstico, não é verdade? É a corrente que sai da tomada, vamos dizer assim. Sai da tomada para poder propiciar o funcionamento do equipamento e se tiver algum contato com a fase, né, isso vai ser um acidente normalmente trazendo... Olha, eu sou um completo leigo no assunto, eu faltei nas aulas de física. Eu só queria entender o seguinte, hoje a gente não tem a tal da tomada de três pontas que faz o aterramento ali direto? Isso daí não veio para resolver esse tipo de problema porque na época foi essa propaganda que foi feita. É verdade, essa tomada veio para auxiliar no contato direto quando a pessoa for manusear o plugue. E esse terceiro pino, que é o pino de proteção, vamos dizer assim, mas para que ele possa funcionar é necessário que tenha equipamentos anterior a isso, como disjuntores especiais, que a qualquer fuga de corrente ele vai desligar. Se neste caso tivesse esse sistema de proteção, muito provavelmente a vida dela seria poupada. Professor, explica aqui uma coisa, a gente falou muito do estar descalço e estar com água. O que eu lembro das coisas foi que a corrente ela passou pelo corpo, não tinha nada para isolar o corpo dessa mulher. O que poderia isolar? Por que a água ajuda numa situação como essa? Um calçado de borracha seco. E a água, a água da torneira especificamente, ela é rica em minerais, em sais minerais. E ele se potencializa a condução elétrica. Ela melhora, vamos dizer assim, a capacidade de condução. E o contato da pessoa com o terra. Então, isso poderia ter acontecido, por exemplo, sem mesmo o aparelho estar com defeito. Quer dizer, a mão molhada, manuseando aqui, pega na tomada a mão molhada, pode ter sido isso? Pode ela ter a mão molhada e ter molhado o equipamento, o secador de cabelo no caso, e ter colocado em contato com uma das fases da rede elétrica. Isso dá um choque elétrico. Tem que tomar bastante cuidado também, pessoal que usa cortador de grama elétrico. Ah, é? É. Aquele... Depois de uma chuva, o cara fala, ah, vamos cortar a grama, porque... Cuidado, cuidado. Você tem eletricidade, água molhada e normalmente a pessoa dá vontade, descalça. Professor, desculpe interromper, eu preciso ir para o Rio de Janeiro. Ao vivo agora, o sequestro do ônibus. ...cabia com certa dificuldade, quando abriu a porta para essa pessoa de cinza, que já está lá na direita do seu vídeo, acompanhado dos policiais, quando abriu a porta ele estava com uma caixa na mão, deixou a caixa em um dos degraus da escada do ônibus e saiu. Parece andando com certa dificuldade, foi ao encontro dos policiais. Olha ele aí, um homem de jaqueta cinza, de calça preta, está vindo andando ao encontro dos policiais, agora a gente vai esperar a informação para saber quem é. Vocês viram comigo, vamos tentar voltar a imagem, gente. A produção está separando, olha, no momento em que ele desce do ônibus, Sals, dá para ver, quando abre a porta, ele tem uma caixa na mão e deixa essa caixa no degrau do ônibus, porque aquele ônibus executivo, esse aí é um pouco mais alto, tem a escadinha para poder sair do... Atenção, olha lá, a recuperada imagem, acabamos de recuperar a imagem para você, está aí essa pessoa, ele pega a caixa e está do lado de fora, gente. Ele coloca dentro do ônibus a caixa, olha. Uma caixa que foi deixada ali, então, e ele coloca dentro do ônibus. Ah, a caixa já está ali. A produção está chegando que os policiais talvez tenham colocado essa caixa ali. Os policiais colocaram essa caixa ali, ele vai, desce do ônibus, pega a caixa, bota para dentro, deve ser o quê isso aí, gente? Pode ser mantimento, água, comida, provavelmente isso. E aí ele é liberado. Talvez essa tenha sido a tarefa dele. Você vai lá, vai pegar a caixa, vai botar para dentro do ônibus e está liberado. E ele sai andando. Eu não sei se ele não é o sequestrador, né, gente? A princípio não dá a entender que seja o sequestrador. Mas a nossa produção está apurando nesse momento para ver... Olha, está vendo? Mais uma vez, a gente está recuperando a imagem para você. A caixa já estava ao lado do ônibus, então. Os policiais provavelmente colocaram essa caixa. Então, tem salto. Tem um canal de negociação aberto. Então, seria o quinto refém, liberado? Seria o quinto refém. Hein, Marcos Leandro? Exatamente. Seria esse quinto refém. Veja, realmente ele ali com uma certa dificuldade, né, para andar, talvez pela tensão. E imediatamente, dois homens do BOPE, com escudo, né, chegam ali para levar esse homem até para perto da ambulância. Realmente, ali parece ser uma caixa deixada por parte da polícia ou até mesmo por agentes de saúde, né, André? E as informações, elas vão chegando. Telespectadores enviam mensagens, né, a todo instante aqui para a Record TV. Eles relatam do intenso congestionamento... Nós cortamos essa transmissão, essa nossa entrevista com o professor Paulo Leal aqui, em função da expectativa de que nós estávamos aqui, de que o sequestrador tinha se entregado. E, na verdade, não. Na verdade, faz parte da negociação a entrega de uma caixa de mantimentos dentro do ônibus para que dentro do ônibus continue a negociação, porque o sequestrador está com o telefone celular conversando com os policiais ali na ponte Rio-Niterói. SP Noir está acompanhando tudo. E, se houver necessidade, a gente volta aqui. Professor Paulo, obrigado pela paciência do senhor. E nós estávamos tratando aqui sobre esses cuidados que a gente precisa ter com eletrodomésticos, principalmente no banheiro. Misturou água com eletrodoméstico e não está com nada, né? Olha, apesar de toda a campanha que as concessionárias fazem do risco da eletricidade, esses acidentes são muito comuns, conforme eu falei. Então, todo cuidado é pouco, porque qualquer acidente com eletricidade é fatal ou traz sequelas. Tomem muito cuidado, principalmente com crianças. Perfeito. Ok? Obrigado, professor, pela participação do senhor. O gancho, isso, gente, foi porque lá no noroeste do estado, uma mulher morreu enquanto estava com secador de cabelo. Estava ali, ó, secando o pelo do cachorro que ela estava dando banho no banheiro. Pois é.